Você gosta de rap? Gosta de acompanhar alguém, mas ao mesmo tempo você tinha vontade de aprender a rimar e não sabe como? Ou então você queria muito improvisar e fica com medo nas piores horas? E se eu te falasse que tem a solução pra esse problema? E o link tá na descrição. Então gente, bora pra mais um react do nosso patrocinador do curso de rima, ele que pediu esses dois reacts aqui pra finalizar o pacote que ele tinha fechado aqui com o canal. Se você quer aprender a rimar, por que pareça, tem curso pra isso. E o link tá na descrição. Bora fazer aí o react dele que tem um bom gosto musical, tem que admitir, ó. É magnifique. Que é Alves vs Pequenininho Bonitinho Orochi. Aí quando abre a boca, e aí, aí, não sei o que, não sei o que lá. Tem uma jeba do tamanho desse controle aqui. Com a voz daqui, ó. Final, duelo de MCs nacional. Foi em 2015. É um pouquinho antigo, né? Um dia depois de meu aniversário. Foi dia 22 do 11. Eu sou do dia 20... Nossa. Ai, doeu. Sou do dia 21 do 11 de 1988. Bora conferir esse vídeo aqui. Eu já vi uma batalha deles dois, só que foi uma batalha de trio. Até sugerido pelo próprio patrocinador que pediu essa música. Então, roda a vinheta e bora conferir esse som. E aí, gente. Luciano aqui. Seguinte, bora ver de qual é que é. Sempre gosto de conferir batalha de rima, apesar de que eu não tenho muito o que dizer. Porque ela, em si só, já diz. Eu assisto mais aqui porque acabo me divertindo. Então, espero que possamos nos divertir neste vídeo, pois ele começará bem agora. Chega junto, vai! Essa é a final! Oh, oh, oh! Belznix! Minha terra! Eu sou de Belo Horizonte, tá? Caso vocês aí não saibam. Olha lá! Não é uma almoça pão de queijo, não, tá? Mas, se eu gosto, óbvio. essa faixa de Jesus você tem que entender que isso aqui é sentimento ele é o rei da gatação pra vocês eu faço um investimento que é ideologia, rima que cultiva vai vendo não quando eu nem preciso da sativa, fala merda, besteira é pro Brasil, só que por isso o povo que perde no fuzil em guerra, atentado coisa ruim, você sabe meu mano eu não vou rimar assim eu tô aqui pra falar a verdade é pra mudar o pensamento da humanidade, e não importa se é damba ou vagabundo mudando um por um, depois eu vou mudar o mundo é isso assim que eu penso por isso eu chego na batalha e essa rima eu não dispenso você tem presença, é o favorito mas se melhor rimarmos bem, porque senão fica esquisito porra, que bagulho doido menor, então tá suave aí você falou que eu só rimo gastação quando o oponente é feio eu fico meio sem opção você tá ligado menor não deixa eu te falar quer me ganhar chama já pra poder te ajudar o bagulho tá doido tá de sacanagem tu é mestre de cerimônia o prefeito da tua cidade eu vou te perguntar rapá eu tô junto com o Timumai na rua nós que tá então menor se liga tu tá na maior viagem você deu papo de ajudar a humanidade eu rimo magastano tô improvisando independente do estilo continuo desculachando aí menor se liga sem vacilo tu tem que fazer o seu e não falar do meu estilo tá ligado menor o que que aconteceu estilo é igual a cada um tem o seu o bagulho é doido tá ligado tu é igual o Zé Coméia na moral olha essa plateia na moral aqui é trem off the gang não é batalha de conceito menor é batalha de sangue beat vai virar o bagulho não vai ficar sinistro o corpo vai mexer sozinho porque o Orochi é o bicho aí menor tô demais na casa o Jorge dele parece uma calça comprida né tu tá de Jesus do vem comigo meu parceiro é mim o Orochi mandando a folgada no meio do nada que eu sou prestaleiro então vem comigo mano você criou conflito o short é camuflado teu talento tá escondido quando a morte é duelo nacional menor pra mim você não passa de um boçal porque eu te mato até com papo escroto tu não sabe jogar não era pra ter entrado no jogo o papo é reto menor que eu tô tranquilão é Miss Orochi te dando aula de improvisação aí mané não sei se seus versos é decorado mas você é do museu teu flow tá ultrapassado tu tá virando fóssil é óbvio que o bagulho fica sinistro menor e o teu óbito você é Alves balança o cuscuz quando eu falei ali atrás menor tu vira Alves Truj óbvio batidinha da hora demorou aí ele me chamou de Alves Truj quer mudar até meu nome primeiro um MC que não liga o microfone isso é tenso tô no censo é rima boa aqui agora eu chego o censo pelo menos uma que você mandou não foi ruim na casa de Deus tem satanás pera tem fim olha aqui pra mim que eu tô no free agora vamos aí disposto a evoluir e ele disse que meu passado é repente chego na batida e eu vou ser decente disse que é museu porque não é de repente meu flow é das antigas e a ideia lá na frente pega lá e vai procurar agora eu chego aqui tô chegando em BH você rima com Pelé ele é teu parceiro vou te fazer um favor manda a volta pro Rio de Janeiro você vai gostar de rimar lá porque sinceramente você não sabe representar eu nem falei do teu estilo eu só falei que quando eu canto mano eu puxo o gatilho só que a rima não é bala é pedrada é só freestyle de rima improvisada isso aí se abraça tudo na paz já tá no terceiro já final do duelo nacional terceiro é tudo tô batendo uma não tá dispostando a minha pena aí quem vota primeiro é é você vai voto de Bruno Bell é terceiro hold vocês sei não e aí me restam dúvidas tio você tem dúvidas tem tem muita gente muita gente muita gente balindo a pilastra pra lá não vi ninguém com a mão pra cima vamos lá vamos votar quem vota em Alves mão pra cima e barulho quem vota em Horas mão pra cima e barulho Horas não te mereça aparentemente os votos deram o Horas é qual vai ser qual vai ser quem quer terceiro round quem quer terceiro round quem terminou rimando quem terminou rimando Alves terminou rimando Alves volta quem que é o terceiro cabuloso barulho barulho nossa gente faz o terceiro logo fugulia vem junto o que é isso a porra do anúncio inferno voltou aí vai ver se eu consigo monetizar meu vídeo saco fala muita besteira você tem que falar mais da cultura brasileira olha só chega comigo o Iarque por isso que o Calypso tem mais riso do que tipo o Buarque porque o Brasil não valoriza você vai vendo meu mano eu não vim curtir brisa você vai terminar pode ser campeão mas eu te pergunto qual que foi tua informação quem que você vai mudar na vida desses mano quem que eles estão pensamento com o mais insano porque você tem que mudar é a mente isso não adubo isso planta a semente pra que a gente veja no futuro um povo esperto e principalmente maduro você é foda meu nome eu te respeito mas como pra eu mudar meu jeito vai ser meio difícil tipo assim eu sei que você tem muito conteúdo lírico não vou mudar ninguém porque Deus deu a ele um livre arbítrio Deus fez mas cada um sabe o que faz você falou que eu sou satanás então tá suave eu vou te falar eu sou satanás abriu a porta do inferno e você veio pra BH qual é Alves tu tá suave vem no sapatinho que meu flow é mó viagem eu vou pro banheiro que papo escroto você fala do Pelé para de gozar com o pau do soto porra menor eu vou te dizer ganhar do Pelé é muito mais difícil que ganhar do C tá ligado mano você tá com a cruz no peito você já chegou já deu papo de prefeito aí menor se liga tu é comum diz pra mim o que é que tu mudou na vida de cada um porra nenhuma se acostuma vem no sapatinho menor agora tu é testemunha deixa eu te falar menor se acostuma tá igual água de salsicha serve pra porra nenhuma é meu Deus do céu o que tem de baixinho tem de bom de rima então rima pra caramba final do duelo de MCs nacional 2015 não tá na cara que o Orochi ganhou né por favor Alves Orochi hora de votar e decidir quem leva momento decisivo e ó quem leva vou baixar o meu um pouquinho aqui tá ligado o Chitão baixo meu um pouquinho quem leva leva 5 pontos pra casa 5 mil reais e leva uma sessão de gravação no Red Bull Station em São Paulo tá ligado a sequência é a seguinte rapaziada vir aqui no palco fazer pá freestyle batalha maneiro a gente quer ver a rapaziada fazendo carreira na vida tá ligado afinal de contas isso aqui é uma parte da construção de cada MC vários tem trabalho vocês tem mais é que pesquisar o trabalho autoral desses caras e dessas minas tá ligado porque é muito trampo pra fazer som no Brasil mano é difícil às vezes divulgar fazer girar pagar estúdio base as porra toda pagar youtuber escutando comprando CD indo no show e pagando pra ir no show isso é importante pra nossa cena tá ligado mas não boi não tiozão chega pra cá aqui hora de votar e quem dá o primeiro voto é mamute mamute já deve saber porque que ele tem esse apelido era uma boa saída né quarto round não precisa não gente já tá na cara quem ganhou aí ó voto de mamute esquerda Orochi agora a responsa tá na mão de cada um aí hein vocês quem vota na minha esquerda em Orochi mão pra cima e barulho nossa acabou quem vota na minha direita em Alves mão pra cima e barulho é só que esse freestyle aí eu não vou ver até porque não tem no vídeo né gente tá um free lascado são falta dois minutos pras boas rogas tarde no dia que eu tô gravando eu tô gravando sábado dia 16 de maio tá um free e os meninos soltando papagaio pinampipa vocês já tô tão encapuzado e eu não sou friorento de jeito ó Deus ô gente batalha de rima é o tipo de react que eu faço porque vocês pedem no caso que é o patrocinador e eu acabo me divertindo mas assim não tem muito o que falar acho que esse é o segundo segunda batalha que eu vejo do Orochi que ele ganha é não segundo não terceira que eu teve uma que eu vi dele com o Johnny MC que ele perdeu a com o MC Seed acho que ele ganhou mas aí ele desistiu que ele tinha um show pra fazer e eu vi muita gente comentando ah que ele teve uma coisa a mais aí enfim não sei é pra compensar uma coisa a menos né porque ele é baixinho e aí o que que acontece eu espero que o o o o escandaloso ali não atrapalhe a gravação então cala a boca desagradável as vizinhanças que eu posso afalar baixo aí o que que acontece eu gostei pra caralho porque os caras um clima ameno não teve agressividade não teve violência aqui que a faixa é de Jesus gente eu sou cristão acredito em Deus mas não precisa daquilo achei clariva palhaçada sem tamanho e o Orochi velho assim não precisa nem falar ele já teve uma carreira consolidada já fez um monte de coisa e isso é bem da hora de você ver que assim aqui em Belo Horizonte os caras fazem isso o pessoal já vi falando comigo os comentários ah qual é a batalha que tem debaixo do viaduto de Santo Tereza e tal não sei o que só que assim gente eu tô um pouquinho mais longe eu tô no barreiro o barreiro são 20km do centro não sei como é que vai ser agora com esse negócio dessa pandemia se vai voltar as coisas que era espero que volte nunca já apareço lá mas o foda é que assim dependendo do horário de tal enfim não sei mas enfim é isso esse foi o react foi um react mais pra se divertir do que pra refletir mas não que isso esteja errado com as coisas está muito certo e eu espero que vocês tenham assistido tenham gostado se você gostou tem interesse de também quem sabe o dia concorrer a 5 contos mas ainda não sabe como faz o curso aí do patrocinador e é isso nos vemos nos próximos vídeos fiquem com Deus que Deus abençoe e até a próxima tchau gente fui tchau tchau tchau